Mulher surta e coloca fogo no apartamento em Samambaia. Quem tem mais detalhes é... Ariane Bittencourt de volta ao nosso cidade. Coisa boa. Boa noite, Ari. Bem-vinda. Obrigada, Henrique. Sempre um prazer. Boa noite a você, a todo mundo que está nos acompanhando. Pois bem, tudo isso aconteceu bem aqui na colônia agrícola Samambaia, a chácara 128, o prédio em questão é este que você está acompanhando. Esse incêndio começou em um apartamento do oitavo andar e foi ali mesmo que ele se concentrou até a chegada dos militares do corpo de bombeiros. Como você bem disse, o que houve foi justamente isso. Uma mulher de 24 anos de idade, moradora desse apartamento, teria entrado em surto psicótico, ela que já estaria lidando aí com alguns problemas de ordem psicológica e psiquiátrica e a partir disso ela teria colocado fogo em um dos cômodos no quarto, um dos dois quartos desse apartamento. As chamas se espalharam, passaram do quarto também para a região da sala desse prédio e aí, claro, todo o problema acabou se ampliando. O prédio teve de ser esvaziado. O Corpo de Bombeiros chegou aqui bastante rápido. A gente chegou por volta das 5 horas da tarde. Os militares do Corpo de Bombeiros ainda estavam por aqui. Todos os moradores estavam na parte terra do edifício, mas depois a situação foi aos poucos sendo normalizada, apesar do susto, viu Henrique? Estou vendo pela movimentação atrás de você aí no prédio, onde tudo aconteceu, que nesse momento, você vê que horas são, 18 horas e 34 minutinhos, situação totalmente sob controle e o prédio liberado para todo mundo. Exato, Henrique. Agora a situação está completamente sob controle. Não houve danos estruturais a esse prédio. Realmente as chamas ficaram contidas no apartamento do oitavo andar, onde tudo aconteceu. E os bombeiros, depois que fizeram o combate às chamas, inspecionaram a estrutura e constataram que de fato não houve maiores danos, não havia riscos. Inclusive a defesa civil não precisou ser chamada para cá e os moradores puderam voltar. Eu conversei agora há pouco com o capitão Rodrigues, porta-voz do Corpo de Bombeiros, que estava aqui em loco participando desse combate às chamas e ele me disse justamente mais informações sobre isso, sobre a liberação desse prédio e sobre a volta dos moradores. Vamos acompanhar o que ele falou. Não houve dano estrutural em nenhuma parte do prédio. Como o incêndio ficou contido no apartamento do oitavo andar, a gente não constatou nenhum dano estrutural. O incêndio não se propagou para os outros apartamentos. Ele ficou bastante contido. A gente foi capaz de, além de combater, restringir ele. Está aí, está aí. É a ação rápida, como sempre, não é, Ari? Do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Agora, estado de saúde dessa mulher, qual é nesse momento? Ela acabou sendo detida, imagino levada para a delegacia, mas ela está precisando de ajuda médica também, não é, Ari? É justamente isso, Henrique. Não houve feridos, então, nesse incêndio. Essa é a boa notícia. Essa mulher de 24 anos acabou sendo detida pela polícia militar que foi acionada. Ela foi levada para a oitava delegacia de polícia civil, na região aqui da estrutural, pertinho de onde nós estamos, e ainda não foi liberada, viu, Henrique? Continua lá na delegacia. Agora há pouco, eu conversei com um amigo dessa mulher, ele que veio até aqui para tentar entender a situação, soube do que estava acontecendo, e ele me disse o seguinte, Henrique, que essa mulher de 24 anos, ela tem diagnóstico médico de psicose e também de esquizofrenia. Ela passa por surtos reiterados, vez ou outra, inclusive, recentemente, ela estava morando na rua, ali na região da Chapada dos Veadeiros, e tinha voltado para casa. Ele me contou ainda, Henrique, que a família e os amigos vêm tentando para ela uma internação, porque ela é, de fato, alguém que precisa de ajuda e que não consegue mais viver em sociedade por conta desses problemas de saúde. No entanto, acabou detida, e agora a gente vai acompanhar para saber o que é que o delegado de plantão vai dizer com relação ao caso dela. O que a família e os amigos têm sustentado é que isso não foi um crime, porque ela não está ali dentro das suas faculdades mentais normais, que ela está fora de si e que precisa de ajuda médica neste momento. É isso que eles relataram para nós aqui. A nossa experiência diz, não é, que o delegado vai encaminhá-la para um bom tratamento. É isso que vai acontecer com toda certeza nesse caso. E essa senhora precisa ser acolhida mesmo pelo Estado, da melhor maneira, se recuperar, para voltar ao convívio familiar e também aos vizinhos nesse prédio. Obrigado. Obrigado.